Um toque, Edson Carioca no fundo do campo, cruzou, olha o toque, a bola chegando, pintando o gol do Juventude. Gol do Juventude! Gilberto! Gol! Gilberto para o Juventude! Jogada pela esquerda, muito bem construída, uma pequena confusão ali dentro da pequena área. O goleiro do Grêmio conseguiu uma defesa parcial, mas no rebote, centroavante Gilberto, Gilberto, gol, está ali para marcar o primeiro gol. Quatro minutos de partido, o Juventude larga na frente, a papada faz festa, é o Juventude que está sendo bicampeão com esse jogo, com esse gol, Gabardo! O cruzamento veio da ponta esquerda, falhou a zaga do Grêmio, que ficou pedindo falta e não conseguiu afastar. Lucas Barbosa, na dividida, levou vantagem contra a zaga do Grêmio, dividiu com o Kaique. Por um a zero, está no ataque, a bola do Pavon pela ponta direita, ganhou do marcador, ganhou de mais um, levou para o meio, cruzou com o perigo, olha o toque, gol! GOOOOOOOL! Cristaldo! Cristaldo para o Grêmio, 41 minutos, o Grêmio chega ao empate, 41 minutos! Cruzamento que vem da direita e Cristaldo está ali, ele é um dos goleadores do time da temporada, ele está empatando a partida, está levando a decisão para os pênaltis. E o torcedor do Grêmio, que estava preocupado com a atuação do time, que não era boa, está agora festejando o gol, o gol do Grêmio, o gol de empate! Está terminando o primeiro tempo e agora o placar é 1 a 1, Zé Alberto! Para devolver a tranquilidade que o Grêmio havia perdido, o Pavon fez em Porto Alegre, o que não conseguiu fazer em Caxias, numa jogada, pelo lado direito de ataque, dentro da área. Ficamento mais ou menos rasante, e a zaga do Juventude não estava preparada para falhar, falhou, encontrou o Cristaldo sozinho. Olha ali, o chute é gol! Gol! Na saída de bola, erra o Juventude, Diego Costa está fazendo o gol, o Grêmio está virando, em menos de um minuto o Grêmio consegue virar tudo, e começa a liquidar, e começa a botar a mão na taça, e começa a servir heptacampeão. Diego Costa, de fora da área, bateu, o goleiro Gabriel se esticou, mas não achou. Quem está ganhando agora é o Grêmio, quem está botando a mão na taça é o Grêmio. A vibração dos 50 mil gremistas aqui na Arena se justifica, porque apesar de todas as dificuldades do primeiro tempo, a reação é fulminante. Um gol e depois outro gol, tudo muito ligeiro, tudo muito rápido. Grêmio 2x1, o Grêmio está sendo heptacampeão, Zé Alberto! Mais do que dar tranquilidade... Olha lá o João Pedro, tocou, Diego Costa, ele é o goleiro, chegou para a área, perdeu o tempo, perdeu a chance, bateu lateralmente, na taça Fernandes! Gol! Gol! O Rio Grande tem campeão, o Rio Grande tem campeão, tem campeão, tem campeão. O Grêmio, tricolor, tricolor da Arena, o Grêmio é heptacampeão do Rio Grande no Sul. São sete anos, ininterruptamente o Grêmio mostra que é o maior dentro do Rio Grande, que na fronteira com o Rio Pelotas, com a fronteira do Rio Uruguai, o Luciano Atlântico ao leste. O Grêmio é simplesmente o maior de todos, o Grêmio é campeão, o Grêmio é heptacampeão! 56 anos depois, Diego Costa fez a jogada e deu para o Natan.